Cerca de duas centenas de adeptos marcaram presença no primeiro treino da época do Vitória. À entrada do campo do complexo, cânticos e aplausos deram as boas-vindas aos jogadores. O guarda-redes Nilsson foi apopado por alguns adeptos do Vitória, numa sessão em que marcaram presença o presidente Julio Mendes, o vice para o futebol, Luís Cirilo, e o diretor para o futebol profissional, Flávio Meireles. João Alves não fez parte dos 21 jogadores que estiveram em campo devido a um ferimento no pé. Dois júniores, treinaram hoje com a equipa quatro jogadores.